Olá, família! Olá, bolinhas da casa, ou então Black Malayga, como se preferirem. Família, eu já estou aqui no local de show, como vocês estão a ver, já estou mesmo aqui no local de show. Então, é isso aí, os preparativos estão já na fase final, está tudo a ser acautelado, temos tudo pronto para o dia de hoje, aqui no La Costa. La Costa, família, é hoje, é hoje que vai acontecer, às 22 horas, aqui no La Costa Pairro Alvazine. Não podes perder, hoje vai haver fogo, aqui no La Costa. Como você já viu, há muito som, há muita luz, está sendo preparado, então não falte, porque vai haver fogo. Alvazine, zepeto, maconine, macazine, vamos todos estar aqui no La Costa. Há muitos artistas, há muita gente que vai fazer faia, vamos abarrotar o La Costa hoje. Não podes faltar, o que eu disse que vai ser faia!